Música Fala galerinha que me acompanha no canal Teleoperador Galerinha, eu vou descarregar esse carrinho aqui de pallet Só que é só esses daqui de trás Vou gravar pra vocês aí, não tem muita coisa a se fazer Então como chegou, eu não vou deixar vocês sem vídeo Vou gravar aí descendo só esses quatro Tem dois desse lado e dois do outro Era bom se fosse todo, mas não é né Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar essa moralzinha E acompanha o vídeo aí, cuida! E aí 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 E aí